Acabei de fazer o reconhecimento da minha nova obra, onde eu vou trabalhar aqui em Estrasburgo, né? Tá ali atrás ali, as duas gruas. Já conversei com o encarregado, né? O francês. Não falo uma palavra de português, então pra mim vai ser muito bom pra tá aprimorando mais ainda o meu francês. Da minha casa até aqui na obra eu gastei 30 minutos. Foi a primeira vez que eu vim, então eu vim seguindo o GPS. Mas o GPS disse que eu gasto 25 minutos. 25 a 27 minutos. 7 quilômetros, né, pro trabalho. E já peguei os horários tudinho, como é que vai funcionar os horários. Me falaram que era pra tá aqui na obra às 6h30 da manhã. Conversei com o chefe do chantier, que se chama Ian. Me disse que pra tá na obra às 6h40, pra pegar às 7h, ou às 7h15, uma coisa assim que ele me falou. Trabalhamos até o meio-dia, temos 45 minutos de almoço. Retornamos e saímos às 16h. De César. E no sábado trabalhamos às 7h, no Samedi. 7h a midi. E setor. Então, é bom que a gente sai cedo às 16h. E logo após, assim, a pré, já vou pra sala de esporte. Então, logo após eu vou pra sala de esporte, né, a academia. Da minha obra até a academia, tá marcando o GPS 4km. Então, vai ser mais um percursozinho que eu vou fazer de bike aí. Tá aqui minha velour, minha bike. A obra tá ali no fundo, como vocês podem ver. Aparentemente é uma obra muito boa. Só tem franceses na obra, mas tem um pessoal bacana aí. E agora eu vou até a sala de esporte, né, pra estar mostrando pra vocês. Onde eu vou treinar. E logo após eu vou pra minha casa. Então, 4km de bike, 16 minutos, só bora. Seguindo o GPS. Vamos lá. Eu e a minha bikezinha aí. Vamos lá. Pessoal, esse é o percurso que eu estou fazendo. Indo pra academia, né. A obra tá ali atrás. As duas gruas ali. Esse é o percurso. Seguindo o GPS. E o GPS tá falando. 100 metros vira à esquerda. E é 7km da minha casa. Eu tenho essa bike, né, que eu aluguei. É uma empresa chamada Velop. Então, vocês podem tá alugando ela aqui. Em Paris eu tinha uma bike parecida com essa. Só que era um pouco diferente o esquema, né. A gente pagava 2 euros por mês, mensal. E a gente tinha mais infinitas de bike. Tinha tipo os locais onde você pegava as bikes e deixava. Tipo, o estilo as trotinete que tem em Portugal. A gente tinha o... A gente pegava a bike e deixava. A gente pegava a bike e tinha 30 minutos pra andar na bike. Se você quisesse, desce quase 30 minutos. Você ia lá, deixava num ponto e pegava uma outra. E foi assim que eu funcionei. Acho que eu errei o GPS. Ele mandou virar a esquerda, mas não sei se aqui não. Mas enfim, é meu primeiro dia aqui na obra. Então, estou fazendo um reconhecimento do caminho. Aqui na zona tem bastante fazenda, inclusive. Tem até um cavalo aqui, ó. Uma baia, baia com cavalos. Se eu consigo pegar aqui, ali. Olha esse cavalinho ali. Zona bem agrícola. E olha o outro ali. Então. E em Paris eu tinha esse tipo de bike. Foram 24 euros anualmente. E tinha também elétrica, mas eu prefiro assim. De pedal mesmo, normal. E aqui em Estrasburgo eu fiz o aluguel dessa bike. E são 33 euros o preço trimestral. Se eu pegasse o semestral ou o anual, ficaria muito mais barato. Mas eu falei, vamos experimentar. Vou pegar o trimestral. E são 11 euros por mês. No meu antigo trabalho eu pedalava cerca de 13, 14 minutos. Tem mais cavalo ali. Olha o ó. Olha o ó. Olha lá você aqui de 13 minutos. E aqui é 30, né? Então, pra quem gosta de fazer atividade física. Lembrando que eu faço esse percurso em jejum, né? Vou fazer esse percurso em jejum. O anterior eu também fazia em jejum. Só o cafezão preto sem açúcar de manhã. E chegando na obra. Eu comia. Olha ali, ó. Ali a obra. Vocês podem ver aí, ó. Tem as duas gruinhas. Ali a obra que eu vou começar a partir. Lundi. Segunda-feira. Tô seguindo o GPS. Ele mandou no caminho de terra aqui. Eu não sei se é o caminho certo. Lembrando que isso é pra voltar pra academia, né? Tinha um percurso mais reto. Era 5 km. Tinha outro. 5 e 600. E tinha de 4 km. Só que tinha mais curva. Então, vamos ver se eu pegar o de 4 aqui pra experimentar. Se não for bom, vou pegar o de 5. Mas... Então, eu alugo essa bike 11 euros por mês. Eu não sei qual o valor do tram, né? Do transporte público. Dos ônibus pra ir mensal. Mas eu creio que a bike é bem mais barata e mais saudável. Essa bike conta com um cadeado aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra trancar ela, travar ela. Mas... É... Então, eu vou de bike. Vou e volto todos os dias. É saudável. Eu gosto de pedalar. Mesmo com chuva. Eu tenho essa gasada aqui que é muito bom. Protege bastante da chuva se tiver chuva. Inclusive, hoje o dia tá um pouco nublado, mas... Enfim. A gente tá aí na correria, né? E... Fiz o reconhecimento... É... Do trabalho, né? Então, agora eu vou fazer o reconhecimento de... Indo pro ginásio, pra academia. Lá, poxê. Aguste. Quer dizer, a próxima... À esquerda. Então... Vamos ver a esquerda. Tem uma velhinha ali. Então... É... O meu projeto, né? Se resume em 75 dias hard. Onde... Eu tenho que fazer bastante atividade física. Então, pessoal. Depois eu vou fazer o vídeo sobre esse projetinho aí. Tô pedalando. Sentido. À esquerda, né? Nem falei, nem vê ela falando. Acho que ela sai à esquerda. Ó, já posso. Eu não escutei. Eu tava falando aqui na hora que o GPS falou. Acho que eu tô dando uma volta. Mas, enfim. Só um lugarzinho. Tem bastante casinhas. Bastante... Vivendas, né? Que chama em Portugal. Só de 50 metros. A doate. À direita. Já aproveita. Precisa aprender o francês aí, viu? Eu gostei muito de conhecer o chefe do chantier. É, porque... Ele fala só francês. Então, pra mim, pro meu dia a dia, pro meu cotidiano vai ser muito bom. Na minha antiga empresa tinha francês, mas também a maioria das pessoas eram portugueses. Ali no fundo ali a obra. Acho que esse não foi o melhor caminho, não. Mas eu vou me aprimorar no caminho. Então, pra aprender o trajeto, pra mim vai ser bem melhor. E hoje, sabadão, como eu comecei a segunda-feira, eu vim fazer o reconhecimento do... Vim fazer o reconhecimento do meu trajeto, pra mim não me atrasar na segunda-feira. Aproveitei, já conheci o chefe. Já peguei os horários tudinho. Tudo certinho. E já vi que, aparentemente, o chantier é bacana, tem estrutura. Então, isso é muito importante pra gente que tá na correria, né? Tá no dia a dia aí. Aproveitei pra gravar esse vídeo pra vocês. Pra tá mostrando um pouco mais da minha rotina. Pra vocês conhecerem um pouco mais da minha história, né? Esse canal é feito pra vocês aí que acompanham meu dia a dia. Que acompanham minha história. Pra vocês estarem vendo como é que é a vida do imigrante brasileiro. Atualmente, eu moro em Estrasburgo. A capital da Europa, pra falar a verdade, né? E tô gostando muito dessa experiência. 600 metros. Agoste. Então, eu tô gostando muito, eu curtindo muito, eu trabalhando firme aí. E pra gente conquistar nossas coisas, né? Então, tô fazendo atividade física. Projeto 75 dias hard aí, tá bombando. Já tô indo pro sexto dia. Segunda-feira, sexta-feira, cumpri todos os objetivos do projeto. Pré, eu vou estar falando aí sobre o vídeo aí pra vocês verem. Como é que eu tô fazendo esse projeto. Mas, enfim. Próximo trabalho aqui. A minha empresa me ligou na sexta-feira. Falou assim, Rafael, a gente vai mudar de obra, você vai pro outro trabalho. A gente vai te mandar um e-mail com um novo endereço. Dei falar com o chefe ontem, mas... Acho que já era mais de 16 horas, então ele não pôde atender o telefone. Então, eu vim pessoalmente pra falar com ele. Eu acho que agradei ele, sorriu. Ficou bastante contente. Eu penso, né? Então... Muito bom que eu conheci o trajeto. E agora eu vou conhecer a minha academia. Onde eu vou treinar todos os dias. E... Vamos embora. Qual é a sua desculpa? O velhote passou aqui no maior pau aqui. Chamou na seta. Tô no vácuo dele aqui, tem cinco minutos. Pega a porra, menino. Qual é a desculpa de vocês? Qual é a desculpa? Olha o velhote aí. Igual a seta pra esquerda. Não aguentou o pé de sapo, não. Então... Onde é que saiu, velho? Pô! A salva é na minha frente já. Tá amarrando a bike já. Ui! Pessoal, mais um pouco do trajeto aí. Já tô perto da academia já. E... A gente tem essas ciclovias aqui que a gente pode trafegar. Mas a bicicleta pode andar livremente aqui na rua também, se quiser. Na verdade, a bike aqui tem mais respeito do que carros. Então, à vontade de você pedalar aqui na Europa, é essa. Agora eu vou virar à esquerda aqui. Lembra que você tem que respeitar toda a sinalização, viu, pessoal? Não adianta só você... Querer... Ó... Chegar, atravessar aqui a bicicleta em vez, não. O sinal tá vermelho. Para, espere. Espere até a sua vez. Então... Tô quase chegando aqui perto da academia. E vamos lá. Vamos embora. Ó, verde. Onde vai? Bora. Agora a gente tinha que ter atravessado ali, cara. Agora aqui. Aqui é só quem vem. Mas acabei filmando aqui. E eu perdi um pouco o time aqui. Eu tinha que ter passado por ali. Ter contornado ali e vindo por aqui. Aqui é só que sentido quem vem. E eu fui um idiota. Mas enfim. Agora é esperar o sinal abrir. Para a gente continuar a nossa pedalada. Então. Tô chegando aqui agora. Na academia. Nossa, eu vou vir. Ó a fila para ir para o ginásio. Tá aqui a academia. Faz o convite. A fila para entrar. Muita fila, mano. Então. Já. Já conheci. Onde eu vou treinar. A partir de segunda-feira. Agora eu tô fazendo o percurso para a casa. De 15 minutos de bike. Acabando que eu tô seguindo o GPS, né. Então. Podem ter rotas mais alternativas aí. Onde. Possigo chegar em casa mais rápido. Mas. Por enquanto eu vou fazer essa rota aqui. É a rota de reconhecimento. Tem ciclovias por toda ela. Então. Eu penso que. É a melhor opção. Estou. Indo para casa. Fiz todo esse percurso. Estou fazendo esse percurso. Todo o jejum. Eu trouxe uma maçãzinha aqui. Quando eu parei lá na obra lá. Eu comi ela para dar um pouco mais de pique, né. E trouxe água também na minha mochila. Para estar hidratando. Que é de extrema importância. Só para lembrar. Meu projeto. Ele se resume em 4 litros de água. Como hoje eu não tô trabalhando. Então. Fazendo essa atividade física aqui. Já consigo. Ingerir. Uma grande quantidade de água. Do que se eu estivesse em casa. Deitado. Até essa hora. Descansando. Blá 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 blá. Hoje eu vou almoçar. E vou fazer mais uma atividade. À noite. Hoje eu vou para a balada. Porque. Regra 80-20. Se você. Pratica 80%. Se você pratica 80% da sua semana. Regrada. Focado. Acho que você merece 20%. De recompensa. Lembrando que meu projeto. Não posso consumir bebida alcoólica. E a dieta. Eu tenho um dia do lixo. Dia do lixo. Entre aspas. Onde. 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 Ah. Eu tenho que. Consumir uma comida. Fora da minha rotina. Mas que seja saudável. Então. Eu penso em restaurante vegetariano. Restaurante vegano. Ou. Algo do tipo. Vocês me entendem? Então. Vamos ver. O que que. O que que eu posso. Fazer hoje. Tenho que ler 10 páginas ainda. De um livro. Né. E. Tirar mais uma foto. Como eu falei. E vamos seguir o plano. Vamos continuar. Pedrando aqui. Até a nossa casa. Olha esse lugar tanto que é bonito. Onde eu tô pedalando. A bicicleta cara. É um dos principais meios de transporte. Aqui em Estrasburgo. Então. A cultura da cidade. É meio que a cultura holandesa. Alemana. Então. De pedalar. E ir pro trabalho de bicicleta. Sair. As pessoas vão pras baladas de bike. Claro que tem muito carro. Né. Porque. É. É uma cidade muito grande. Então. Tem pessoas que moram. Em zonas muito distantes. Mas. Você consegue ir de uma cidade. Pra outra. De bicicleta. E. Tem vários. Várias. Várias bikes. Por toda a cidade. Né. E. É uma coisa que eu. Gostei. Que eu gosto. E que faz bem pra saúde. Ao final de semana. As pessoas vão pedalar. Com as suas bikes mais esportivas. Né. Como é o exemplo. Desse pessoal que tá passando aqui. Grupo de ciclistas. Mas. A ideia. Das bikes aqui em Estrasburgo. É a ideia. Quase eu caí. Fui passar baixo. A conta a mão. Então. A ideia da. Da Estrasburgo. São bikes retrôs. Como essa minha aqui. Tipo. O bike. Tipo. Que tem na Holanda. Então. É. Mike bike retrô. Então. É. Eu gosto muito da. Esse negócio de o ar livre. Mesmo tá no frio. A gente tá de luva. Assim que você começa a pedalar. Você fica totalmente aquecido. E com essas paisagens aqui cara. Os canais de Estrasburgo. Ficam ainda mais. E. É o inverno ainda. Eu sei que. As árvores ainda estão. Feinhas. Mas. Logo logo aí. Vai chegar aí. A primavera aí. E se Deus quiser. Vai ficar muito. 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 Mais bonito. Ainda. Vamos continuar. Para o lado aí. E agora nós vamos para casa. Então pessoal. Acabei de chegar aqui em casa. Né. Ao todo. A minha atividade hoje. Foi uma hora e três minutos. Depois eu vou postar para vocês aí. Para vocês verem. E. Fiz o reconhecimento do meu trabalho. Né. Onde eu vou trabalhar. São sete quilômetros. De percurso de bicicleta. Trinta minutos. Então. A volta passa aí no ginásio. Que fica em direção a minha casa. São quatro quilômetros. Do. Meu trabalho. Até meu ginásio. E depois. Mais uns cinco quilômetros. Do ginásio. Até minha casa. Eu deixei minha bicicleta aqui fora. Porque a gente vai fazer compra agora. Eu vou só tomar café da manhã. Porque eu estou. Azedo de fome. Né. Normal. E. Vou mostrar para vocês aqui. Como é que eu deixo minha bicicleta aqui. Na verdade. Eu deixo ela dentro de casa. Tem a garagem de bike. Dentro. Que é do apartamento. Né. Embaixo. No. No quintal. Tem tipo um quintal. Onde a gente guarda as bikes. Tem outros moradores que deixam as bikes lá. Mas agora eu vou deixar a bike fora. Porque daqui a pouco eu já vou sair fora. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Minha bike. É essa. A 15. 830. A. A empresa. A bike. Dispõe brisa esse cadeado para a gente aí. Onde eu tranco. Quando eu estou andando. Eu meto o cadeado aqui nessa bolsinha. Né. Quando eu paro. Quando eu vou trabalhar. Quando eu estava trabalhando na minha última empresa. Eu deixava ela na estação de trama. Onde o pessoal me pegava. Né. Deixo trancadinha. Para ninguém mexer. Está aqui minha bike. E. Tem outros bicicletas aqui também. Como vocês podem ver aí. Tem outra empresa Velop. Que é essa daqui. Tem as outras bikes aí. E. Tem várias garagens dessas. Onde as pessoas deixam as bikes guardadas. Então. Vou para a minha casa descansar. Obrigado muito. Muito agradecer a vocês. E se você assistiu o vídeo até o final. Foi um vídeo longo. Né. Mas eu gostei um pouco do meu dia aqui. Samidim. Né. Sábado. Aqui em Estrasburgo. E. Se você não chegou até aqui. Chegou até aqui. E se você não se inscreveu ainda pessoal. Se inscreve no nosso canal aí. Deixe o likezinho. E ative as notificações. Para estar recebendo vídeos como esse primeiro. E tamo junto. Deixa eu ir comer. Foi um prazer de fora. Obrigado. Até a próxima.